Oi gente, Kevin! Se não entende mais o vídeo, nossa, meu Deus, que escuridão, sim, está de noite, ó. Está de noite, galera. Hoje é exatamente sábado e a gente está saindo para jantar agora. Amanhã nós vamos para Termas dos Laranjais, sim, a gente vai ficar lá no Resort Tuti. E, cara, vai ficar... Eu estou bem ansiosa e está tudo escuro agora pra mim, vocês não estão me vendo. Mas nós vamos sair para jantar agora e comer e encher a pança. E vou estar rápido que eu tenho que gravar outros vídeos. Então, tchau. Está chovendo. Mano, é muito da hora o lugar que tem aqui perto de casa, porque é tipo um, sei lá, no meio da avenida. Aí tem vários restaurantes e pá. Acabamos de comer. Mano, quase que eu bati a porta do carro. Toma cuidado agora pra entrar. Entrei, galera. Galera, acabamos de comer. É bem da hora que, tipo, a gente vai no Burger King e aí do lado tem o japonês. Aí meus pais são japonês e a gente vai no Burger King. É bem fera. Agora a gente vai pra casa. Vamos gravar mais uma temporada de Batalha das Torres. Gravar mais uma temporada de Batalha das Torres. E depois vou editar esses vídeos. Depois eu vou tentar adiantar mais um vídeo. E depois eu vou dormir, porque amanhã nós vamos sair 6 horas da manhã de casa. Amanhã é o Laranjais dos Naves. Porque são 5 horas até Termas dos Laranjais. Galera, eu tô aqui no meu quarto. Ah, não, não. Não tô no meu quarto. Eu tô em um hotel. Não, mentira. O que eu tô falando nisso, cara? É que eu tô muito feliz. Porque eu me divinto muito na Cal, sério. E, mano, a gente tá em Cal porque a gente vai gravar a Batalha das Torres. Por que que eu tô tão retardada hoje? A gente vai gravar a Batalha das Torres, tá bom? E isso significa que... Não significa nada. Significa que eu tenho que gravar. Então, tchau. Oi, gente. São exatamente 3 horas da manhã e eu tô de pijama. Assim, acho que vocês nunca me viram de pijama. Mas, bom, galera, eu tô falando meio baixinho porque já tá todo mundo dormindo. E eu tô até agora acordada porque eu não tinha terminado de adiantar os vídeos. Faltaram algumas coisas, alguns vídeos pra editar. E também tem alguns projetos novos no canal que eu tenho que terminar, finalizar umas coisas. Eu não consigo dormir quando eu sei que tem alguma coisa a fazer, sabe? Eu me sinto mal. Eu não consigo dormir bem porque eu fico pensando nessas coisas. Parece que agora eu terminei. E com essa cara de sono do caramba, velho. Aqui é a minha mochila que eu vou levar as coisas. Tá aqui já meu laptop. E aqui está a minha GoPro, minhas coisas da GoPro. GoPro que eu tô gravando agora, por isso que a capinha tá sem nada. E é isso aí, gente. Até amanhã. Vamos. Vamos pra Olímpia, moleque! Beleza, galera. Chegamos aqui em Olímpia. Sim, olha que sensacional. Já estou aqui em um clima de termas dos laranjais. Mano, eu já tô... Eu tô muito animada, galera. Só pela minha cara já consegue perceber. Mano, chegamos aqui em Olímpia. Estamos aqui no Resort Tutti. Já estamos aqui no nosso querido apartamento. Oi, galera. Minha família, tudo bom? Tudo bom? Nós estamos esperando o Gag terminar a minha tampa. Porque o Gag é meu escravinho. Ele tá fazendo a minha tampa porque ele falou assim... Não, é que eu manjo de tampa, então eu vou fazer só a tampa. Mentira, ela tá curtindo. Mas beleza, galera. Olha que da hora. Conseguimos acessar a internet aqui. Eu já montei o meu lugarzinho aqui pra poder gravar as coisas. E, mano, olha que fera, na moral. Tem uma escada aqui que leva lá pro quarto dos meus pais, tá ligado? E agora nós vamos para o meu quarto. Olha que sensacional o meu quarto. O meu quarto é do Gag. Porque eu tinha que dividir com alguém, né? E aí eu queria dividir com o meu cursinho de pelúcia, só que não deixaram. Então eu tive que decidir com o Gag, entendeu? É complicado. Mas é isso, galera. Agora a gente vai dar um rolê aqui no Resort. E é isso. Vamos lá. Olha, faz som e acende a luz. Que da hora. Vamos lá. Olha, faz som e acende a luz. Mano, se o Negócio 6D é muito top, na moral. Muito, muito. É muito da hora. A gente escolheu o Viagem ao Centro da Terra. Deu muito medo uma parte lá, mano. Mas é da hora, é da hora. Muito da hora. Bom, galera. Hoje o dia foi bem curto porque a gente só ficou aqui dentro do Tuti Resort. A gente foi lá na piscina, então eu acabei esquecendo de gravar. Mas, na verdade, eu não gravei muito, tipo, falar com vocês, sabe? Eu mostrei mais como que é o Tuti Resort e tudo mais. Mas amanhã nós vamos lá no Termas dos Laranjais, o parque aquático que tem aqui do lado. E eu vou mostrar bastante pra vocês. Olha só, acabei de gravar uma tag. Uma tag não, um vídeo. Vou gravar uma tag pro canal do Gag. Só no improviso aqui, tá ligado? Botou os listinhos um em cima do outro. Agora nós vamos dormir. E amanhã será um dia bonito. Então, tchau. Até amanhã. Valeu. Bom dia, galera. É o seguinte, eu estou com muita cara de sono, então eu não liguei pra minha face. E, bom, gente, o dia amanheceu com pequenas pancadas de chuva. É mentira. Ó, o dia tá um pouquinho feio, mas não é por isso que a gente vai deixar de ir no parque. Porque, cara, eu tô muito afim de ir no parque, sério. A gente não vai deixar de ir no parque por causa disso. Olha que da hora de dar pra ver o parque daqui, velho. Tipo, não é aquilo lá só. É, tipo, aquilo é o começo do parque, tá ligado? Então, mano, eu tô bastante ansiosa. Ó, tem uma galerinha lá em cima. Tem uma galera lá em cima do bagulho laranja. Provavelmente vocês não estão vendo. Mas, galera, esse primeiro vlog de viagem vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? E é isso aí, galera. É isso aí. Um beijão pra vocês e, ó, já já sai a continuação dessa viagem que só está no nosso querido começo. Então é isso aí e... Valeu. Tchau. 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 Tchau.